Olá, gente! Bem-vindo ao canal Aligma do Oriente. O nosso tema de hoje é... Será que essa pessoa está pensando em você? Será que ela pensou em você hoje? Vamos lá! Montinho número 1 é o montinho da nossa mãe Yansan. O montinho número 2 é o montinho da mamãe Oxum, entendeu? Lembrando, quem quiser uma consulta com a sua vibração, basta chamar no WhatsApp em 21 98 773 8386. Bom, vamos lá para quem escolheu o montinho número 1. O montinho da nossa mãe Yansan. Epa, e minha mãe Yansan! Vamos lá! Eita, montinho número 1, gente! Vamos lá! 2, 3, 4, 5! Montinho número 1, hein? Se essa pessoa pensou em você hoje... Vamos ver... Vamos ver, vamos ver... Olha, com certeza essa pessoa pensou em você. Não só pensou, como fica de vigiando. Ela tem... Ela tem uma paixão por você, né? Uma paixão até que não sai da mente dela. Ela pensa em você bastante. Mas à noite, tá? Durante a noite ela pensa muito em você. Ela quer vir até você, ela não vê a hora de estar com você. Provavelmente vocês não estão se falando muito, vocês estão um pouco afastados. Mas essa pessoa quer vir até você. Ela tem uma paixão por você. Ela chega a sonhar com você. E ela te vigia também nas redes sociais, entendeu? Ela fica de olho em você. Então, toma cuidado com o que você posta. Mas tem paixão e ela quer ir até você. Pode ter certeza que ela está ansiosa para falar com você. E logo, logo você vai ter notícia dessa pessoa. Vamos lá para quem escolheu o montinho número 2. Aqui é sem enrolação. Aqui é rápido, entendeu? E objetivo. Ó, quem escolheu o montinho da nossa mãe Oxum. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Pessoal, não esquece de dar o like. Não esquece de compartilhar, entendeu? Esse é o canal Aligma do Oriente. Sempre com tiragem, com simpatias para você. Simpatias testadas, hein? Simpatias testadas e comprovadas. Muita gente do canal já fez e está dando certo aí. Vamos lá. Se a pessoa do montinho 2, o montinho da mamãe Oxum, pensou em você hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Opa, vamos lá. Olha, essa pessoa, o que que acontece? Tem alguma barreira que impede vocês de estar junto. Mas essa pessoa pensou em você sim. Ela quer um novo início. Ela está com dúvida, entendeu? Mas ela vai optar pela pessoa que ela tem paixão, entendeu? Ela está no momento em dúvida entre duas pessoas, tá? Mas ela está pensando em você sim. E ela quer levar alegria até você? Ela quer um novo início com você? Ela quer iniciar alguma coisa com você? Mas tem uma dúvida? Ela está entre você e uma pessoa. Mas aqui está puxando mais para o seu lado porque ela já tem um sentimento enraizado por você. Ela já tem algo mais por você. Mas ela está em dúvida entre você e uma outra pessoa, tá bom? Esse foi o montinho 2. Se gostou, deixe o seu like, dê o seu joinha. Lembrando que é uma tiragem com várias energias, entendeu, gente? Se quiser uma tiragem só com a sua energia, é só chamar no WhatsApp, que aí é 100% acerto, tá bom? Esse é o nosso canal Enigma do Oriente. Obrigado e até a próxima.